Se você quer conquistar uma base sólida para aprender pintura digital e a desenhar o rosto humano em qualquer ângulo A minha dica é... não compre os meus cursos online agora Porque o cupom da Black Friday vai cortar os preços dos 3 cursos do canal Introdução à pintura digital, Introdução ao desenho e crie seu personagem 3D completo no Blender pela metade Então dá uma segurada que vai valer a pena Já reserve o seu cupom cadastrando o seu e-mail no link aqui na descrição Aguarde novas informações nos próximos vídeos Valeu e falou!